Música Tudo bom galera? Estamos em mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre um assunto bem importante que é pouco falado. Poucos músicos falam sobre isso, certo? Poucos músicos comentam se passou por isso. Então, eu sei que hoje a profissão do músico é pouco valorizada, eu sei que hoje para viver de música não é tão fácil, né? Merece bastante dedicação, mas muitas vezes acontece do músico dedicar, dedicar e não ter o reconhecimento devido, certo? No escudo de gente falar, toca, por exemplo, desde os 8 anos na igreja, estuda desde os 8 anos, toca mais de 15 anos na igreja e só toca lá, não toca em nenhum outro lugar. O cara, ele dedica, estuda, estuda e não tem lugar para tocar, certo? Isso acontece muito. Uma das coisas que esses músicos fazem, o que que é? Pega e vende o instrumento. Então, é uma bobagem muito grande, por exemplo, o cara foi lá, dedicou a vida dele, comprou um... Não fala só de baixista, outro instrumentista também, o cara vai lá, compra um contrabaixo bom, uma guitarra, pedaleira, investe em pedais, em amplificadores. Ele, tipo assim, um dos erros é pensar que isso vai fazer o músico melhor, que o equipamento vai fazer o músico melhor. O equipamento, sim, vai ajudar bastante, que um péssimo equipamento vai desanimar o músico, certo? Mas também achar que isso vai ajudar em alguma... Tipo assim, vai achar que isso vai ser mais importante, que vai te alavancar, assim, que você precisa só disso, é bobagem. Muitas vezes o cara vai lá e compra um instrumento bem caro, só para mostrar para o colega, que tem um instrumento mais caro do mundo, para mostrar, tipo assim, pensa que tudo é o dinheiro, por exemplo, eu quero ser um músico top, eu vou comprar um instrumento top, eu vou ser um instrumentista top? Não é assim. Beleza? Então, uma das bobagens que tem é o músico comprar tudo isso e chegar depois e vender, começar a vender, vende tudo. Pode ter certeza, se você é músico, se você dedicou a comprar equipamentos, a estudar, se você vender, pode ter certeza que mais de ou menos disso, você vai sentir falta e você vai querer comprar tudo de novo, certo? Então, a dica que eu dou, primeira dica, por exemplo, se você já comprou vários instrumentos, você tem amplificador, você gastou dinheiro com pedais, com instrumentos top, não venda, o máximo que você pode vender é o cabo. Venda o cabo só. Porque depois, com certeza, você vai vender seu instrumento, quando você escutar alguém tocando, você ser um baixista, escutar alguém fazendo um groove, você ver na televisão, às vezes você para até de escutar pelo computador. Você ver na televisão alguém tocando, vai dar um arrependimento maior em você, certo? E não é um instrumento que você vender aí de mil reais que vai mudar a sua vida, que vai tirar você das suas dívidas, entendeu? Então, se a música é a sua paixão, você gosta da música, então você tem que ter isso em mente. O reconhecimento é difícil. Por exemplo, o cara, como eu falei, toca na igreja, faz mais de 15 anos, toca na igreja, é músico desde os 9 anos e só toca na igreja, não tem outro lugar para tocar, entendeu? Primeira coisa, tem que ver o estilo que a região que você mora toca. Às vezes o cara toca só louvor e adoração, só que as bandas que contratam, que pagam para tocar, é banda de forró, banda de baile, entendeu? Então você não vai se encontrar, infelizmente no Brasil hoje é assim. É complicado um cara viver de música tocando rock. Então, primeira coisa, você tem que ser eclético, tocar vários ritmos, gostar de vários ritmos, entendeu? Para depois ficar mais fácil para você estar tocando mais, não ficar só bitolado ali não, quero tocar só rock, eu quero tocar só música gospel, eu quero tocar só louvor e adoração, eu quero... entendeu? Se você... não, tá, eu gosto só de louvor e adoração, pegue e faz uma banda, ou hoje tem no YouTube, grava vídeos tocando música, posta no YouTube. Agora tem outro porém, também tem aqueles músicos que estão bem papiçados já de tocar. Tipo assim, o cara enjoou, por quê? Por que ele dedicou o tempo dele a tocar, por exemplo, o baixista tocar só funk, só slap, por exemplo, ou o cara toca heavy metal? Chega uma hora que ele enjoa, enjoa, tipo assim, acaba os desafios para ele, porque geralmente a banda que ele está acostumado a tirar as músicas, ele já tirou todas, entendeu? Ele já sabe até o que o baixista da banda pensa, entendeu? Chega uma hora que ele fica sem desafio. Isso é um dos motivos da pessoa desanimar, a pessoa não ter mais o que tocar, a pessoa está enjoada daquilo, a pessoa se cansa, o que deve fazer? Por exemplo, você estudou tanto, dedicou tanto estudando heavy metal, comece a estudar, por exemplo, jazz, funk, samba, bossa nova. Comece a querer explorar outras linhas, entendeu? Para ter o que você se ocupar ali, entendeu? E, tipo assim, se mesmo assim você está meio desanimado, você não quer tocar, por exemplo, de vira e mexe uma pessoa fala, desanimei de tocar, comecei a fazer faculdade, desanimei de tocar baixo, desanimei de tocar guitarra, porque agora eu estou sem tempo. Então, também não esforce, tipo assim, não venha querer tocar na marra, tocar sem gosto, porque a pior coisa é o cara tocar sem paixão. Se é para dar um tempo, dá um tempo então, mas não venda o instrumento, como eu falei, venda só o cabo, se você precisar, venda o cabo. Mas não venda o instrumento, deixa lá. Pode ter certeza que uma hora ou outra, você vai querer tocar, entendeu? Você vai querer tocar, mas dê um tempo. Pare de escutar as músicas que você sempre escuta, dê um tempo para a música, comece a viver mais. Entendeu? Tem aquele músico que toca oito horas por dia, ele não consegue criar mais nada legal. Por quê? Porque ele não vive, ele não tem a vida ali para ele estar colocando na musicalidade dele. Então, a música é vida. Ou seja, você tem que viver, não tem que ficar só tocando, tocando, tocando. Não vai dar nem tempo de você criar, fazer uma composição bonita, por exemplo. Então, se você aprender um tempo, dá um tempo. Dá um tempo e você vai sentir quando é para você voltar a tocar. Entendeu? Você começa a lutar outros estilos também. Começa a ter a mente aberta para outros estilos. E o melhor de tudo, não venha a ser um músico frustrado. Entendeu? Venha, alguma coisa falta em você. Por exemplo, a pessoa toca, a pessoa quer ser reconhecida, a pessoa quer ser famosa, no mínimo quer ganhar muito dinheiro tocando. Então, o erro está aí. O ideal seu não deve ser sucesso, não deve ser reconhecimento. O ideal seu é fazer música. Ah, mas eu toco na igreja. Tipo assim, dá o melhor para Deus. Quem é cristão, toca, dê o melhor para Deus ali. Ajuda o ministério, tipo assim, dedica para os outros músicos do ministério. Ajuda de alguma forma, não faz só a sua parte ali. Começa, entendeu? Ajudar para os outros músicos também crescerem. Entendeu? Então, está aí um desafio. Você estudar e também passar música legal para o ministério. Está ajudando os outros músicos. Para todos crescerem. E dar o melhor para Deus. Se é por hobby que você toca. Entendeu? Agora não vem, tipo assim, fazer sucesso que vai ser muito difícil. Porque hoje, o que é sucesso no Brasil? Muitas vezes hoje, o sucesso no Brasil não é um músico dedicado. Muitas vezes é o cara fazer lá quatro acordes, colocar uma letra. Que fica na cabeça das pessoas. E já faz sucesso. Entendeu? Fez ali três acordes, quatro acordes ali. Fez quatro acordes ali. Pronto. Colocou uma letra boba ali e já fez sucesso. Então, esqueça a parte de ser reconhecido. Toque, faça o seu melhor. Dê dica. Às vezes a pessoa também fala. Eu toco mais de 20 anos, eu não tenho reconhecimento, eu não toco em nenhum lugar. Mas também tem que ver se a pessoa está estudando da forma correta. Às vezes a pessoa não está estudando da forma correta. Às vezes a pessoa pensa que está evoluindo, mas não está. Por isso que muitas vezes ela não vai crescer também. Então, se você é dedicado à forma certa, com certeza, você vai conseguir tocar em mais lugares. Entendeu? Se sua cidade te possibilitar isso. Se sua cidade é uma cidade pequena, que não tem nem banda. Tipo assim, aí é melhor você postar vídeos no YouTube, é melhor você tocar com o Guitar Pro, tocar sozinho, fazer ali suas músicas, do que você esperar por isso. Entendeu? Seja um bom músico, dê dica. Que o sucesso, o reconhecimento, se vir, vai ser consequência. Se não vir, boa. Você tem que estar feliz por fazer música. Você não tem que estar feliz, tipo assim, você não tem que colocar, vou ser feliz quando for reconhecido. É por isso que as pessoas se frustram. Eu coloco o ideal nessas coisas. Entendeu? Não queira tocar algo muito difícil. Também, há um dos pontos negativos. A pessoa, não, eu só vou ficar feliz quando está tocando igual o Victor Ute, igual o Marcos Miller, ou outros baixistas. Quando eu estiver fazendo umas técnicas bem... Quando eu estiver com bastante agilidade, tocando o que eu quero, aí eu vou estar feliz. Então, começa de pouco. Eu mesmo. Quando eu comecei em 2001, comecei a tocar em 2001, eu tocava base. Dava o peso ali na música, entendeu? Eu não tentava tocar o que eu não sabia. Demorou para mim tentar explorar outras técnicas. Por quê? Porque eu tinha 12 anos também. E... Tudo. Não adianta que você querer... Aprender tudo de uma vez. Imagina, você pega aí... Em um ano, você aprende várias técnicas, você... Tipo assim... Queira viver cada etapa de uma vez. Não queira, tipo assim... E faça tudo bem feito. Não adianta... Ah, eu toco aqui, ó... O step. Dobe, tan. Mas não faz nada... Bem feito. Então, treina. É isso que eu falo. Às vezes, uma técnica, para você ficar bom nela, você tem que treinar há dois anos. Entendeu? Às vezes, é... Até mais. Para você tocar com perfeição. Você dominar ela. Então, não queira tocar coisa difícil. Faz o básico. Se você não está conseguindo fazer... O mais difícil, faz o básico, bem feito. Dá o peso ali, para a música, para a sua banda, que é a função do baixo. Dá a cama ali. Entendeu? Fazer o groove. De pouco em pouco, você vai estudando a técnica. Mas, sem querer, assim, você... Da noite para o dia, você vai estar tocando ali, que nem o seu baixista favorito. Não vai ser assim. Outras coisas que desanimam também, é equipamentos ruins. Às vezes, você está tocando aí, dois anos, com o baixo, com as mesmas cordas. Entendeu? Pega, troca, compra cordas novas, já vai dar um gás em você. Beleza? Se tiver condição, compre mais um baixo. Compre um baixo flatters. Entendeu? Um baixo acústico. Novos desafios para você. Se você, tipo assim, está cansado, estudou tudo de contrabaixo elétrico, compre um baixo olhão, um baixo flatters, um rabecão, aqueles baixos acústicos, e comece a estudar. Entendeu? Ou apenas você comprando cordas novas, você comprando um bom amplificador. Trocando, renovando o seu equipamento. Entendeu? Aí o cara toca três anos com o mesmo baixo, com o mesmo amplificador, até com a mesma corda. Vai saber. Aí ele desanima mesmo. Claro que vai desanimar. Tem que estar se renovando. E aquilo vai te dar um gás. Você comprando equipamentos novos, equipamentos bons. Não estou falando de equipamentos caros, de 5 mil, 4 mil. Mas equipamentos bons. Entendeu? Você vai ficar mais animado para tocar. Com certeza. Outra coisa muito importante. Você é aquele músico que fica tocando no seu quarto o dia inteiro, a noite inteira. Mofando no seu quarto aí. Com certeza isso vai te fazer mal. Você vai ser um cara deprimido. Um cara ansioso. Eu já passei por várias etapas dessas. Eu sei que eu estou falando. Estou aí tocando há 15 anos que eu toco contrabaixo. Eu sei como que é. Vai te fazer mal. Você que fica tocando o dia inteiro no seu quarto. Faz outras coisas também. Faça esporte. Joga futebol, natação, ciclismo, caminhada. Qualquer coisa. Viva. Você fica tocando o quarto o dia inteiro. Da noite para o dia que você vai se tornar um músico melhor. O cara fica 8 horas por dia treinando. Ele só faz isso da vida. O cara não faz outra coisa. É claro que ele vai desanimar. Porque aí ele vai querer o reconhecimento rápido. Ele vai falar. Não, eu estou treinando bastante. Eu sou obrigado a tocar melhor. Não. Então, deixa. Cada dia você vai treinando um pouco. Com certeza, você vai evoluindo. E viva. Faça outras coisas. E outra coisa que desanima também é a falta de professor ou professores ruins na cidade. Entendeu? Às vezes você quer aprender algo que seu professor não vai conseguir te ensinar. Muitas vezes tem professores bons. Mas tem professor que enrola o aluno. Vai deixar o aluno um ano tocando. Primeiro eu vou te ensinar 5 meses. Eu vou te ensinar a quinta acima. Mas depois dos outros 5 meses eu vou te ensinar a quinta abaixo. Daqui 2 anos eu vou te ensinar a usar a terça também. Depois daqui 10 anos eu vou te ensinar a tônica terça e quinta. Aí você já vai tocar aquela música. Fizemos a última viagem. Então é assim. É por isso que desanima com esses professores. Entendeu? Você quer aprender, escala, você quer aprender as outras coisas e não ensina. E você tem que ter desafios. É que nem eu falei. Hoje no meu curso em DVDs, você entra, começa iniciante. Só que o primeiro DVD só é iniciante. Já o segundo é intermediário. Automaticamente você começa já a ir por intermediário. E para você dedicar, para você entender. Então meu curso é um desafio. Como eu sempre falo, meu curso, por enquanto, são 9 DVDs. É uma escada. Você vai andando de degrau por degrau. É um curso passo a passo. A didática que eu uso é bem simples. E o pessoal tem gostado bastante. Então é bom estudar? Sim. Estudar, tipo assim, ter um professor para estar te acompanhando no seu aprendizagem é muito bom. E o lado bom é que você sabe o conteúdo que você está comprando. Entendeu? E o curso tem ajudado muita gente. Muita gente. Porque se você...